Muitos cães acabam sofrendo nos seus dia-a-dias por não terem uma rotina bem definida ou até mesmo por terem sido introduzidos na casa na hora errada. E hoje é dia de falar de um dos grandes problemas que a gente encontra no dia-a-dia trabalhando com pets que acaba prejudicando toda a educação do pet no futuro da sua vida. Fala família! Luiz Uco na área! E hoje é dia de falar em qual que é o melhor dia para você receber o seu pet na sua casa. E também vou falar um pouquinho de qual que é o pior dia para você receber um pet na sua casa. Certo? Vamos começar pelo melhor. E lá no finalzinho dessa dicasinha bônus de qual que é o pior dia para você receber um pet na sua casa. Antes disso eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece e possa se interessar por esse conteúdo. E me seguir pelas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo mais. Certo? E aí você vai ficar por dentro de todo esse universo de educação animal que eu gosto tanto de passar para vocês. E pessoal, o melhor dia para a gente receber um pet na nossa casa, anote se você quiser, será a segunda-feira. Muitas pessoas vão se perguntar, pô, lógico que não, como assim o cara está falando que é na segunda-feira? É pessoal, é na segunda-feira, sabe por quê? Quando você recebe o seu cachorro na segunda-feira, automaticamente você já introduz ele na sua rotina. E não o contrário, você passa uma rotina maquiada. Então quando você chega, o cachorrinho chega na segunda-feira, ele já vai ter que chegar, ele vai tomar um café da manhã junto com você, ele já vai se preparar para ir para o trabalho, você também. E aí ele vai começar a introduzir a vida dele, a rotina dele, na sua rotina. Vai ser muito mais simples. Ao contrário de você receber o cachorro no meio do final de semana, que o cachorro vai ficar lá com você o tempo inteiro, de boa, relaxadão, o dia inteiro grudado com o dono. E aí chega tal segunda-feira, é um choque para o cachorro. Porque você sai de casa para ir trabalhar e o cachorrinho fica em casa lá sofrendo com ansiedade de separação. Sozinho, sofrendo, achando que vai morrer. Certo pessoal? Então o melhor dia para se receber um pet na sua casa vai ser a segunda-feira. Nossa querida segunda-feira, né? E pessoal, lógico, você poderia também colocar o domingo final, o finalzinho da tarde do domingo, você já poderia até utilizar para já encaixar na sua rotina do dia seguinte também, seria uma boa ajuda. Mas o melhor mesmo seria na própria segunda-feira, certo? E pessoal, qual que é o pior dia para você receber um cachorro na sua casa, um gato, um papagaio, um peixe, seja lá qual for o pet? Já deu umas dicas aqui já, né? Mas seria a nossa querida sexta-feira. Sabe por quê? É na sexta-feira que o cachorro chega, ele já vai ter todo o contato com a família, às vezes até com amigos, com rotinas que ele não vai seguir no dia a dia dele mesmo. E aí, ele acaba achando que aquela rotina vai ser aquela que ele vai ter que seguir mesmo. Totalmente conectado com o dono, brincando o tempo inteiro, todo mundo supervisionando, só que daí chega o nosso aquilho da segunda-feira e destrói isso. Então ele vai ter que passar por três adaptações num intervalo de tempo muito curto. Sair do Criador ou da ONG, chegar na sua casa a primeira adaptação, que não é nada fácil, vocês sabem muito bem disso. Depois uma segunda adaptação dele, com vocês na casa e como vai rodar essa rotina do final de semana, que não é a ideal. E depois uma terceira adaptação, que vai ser ele sozinho durante a semana no momento que você não está em casa. É lógico que quando a gente fala nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia, com a tal da pandemia, mas a maioria das pessoas ainda está trabalhando de casa. Só que no futuro próximo, isso ainda não vai mais acontecer tanto. E aí já viu, né? É cachorro sofrendo para tudo quanto é lá. E eu sou muito requisitado, as pessoas me chamam muito exatamente para resolver esse tipo de problema. O nosso tão querido cachorro de sexta-feira, acaba sendo o cachorrinho que mais sofre. O cachorrinho que vai ter mais tendência a ter ansiedade de separação, destruir mais a casa, morder mais os donos, latir em excesso, vários problemas comportamentais relacionados a única e exclusivamente o dia que ele chegou na sua casa. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Coloquem em prática então. Não adquiram mais animais, não adotem mais animais na sexta-feira. Espera o final do domingo ou a própria segunda-feira. E você vai ter um cachorro muito mais educado na sua casa. Certo? Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar as suas notificações, deixar o seu like, o seu comentário e me seguir pelas redes sociais. Fechou? Vejo vocês na próxima dica do canal e até a próxima. Tchau, tchau!